Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar do painel de LED quadrado. Esta luminária é perfeita para modernizar escritórios, salas de espera, salas de jantar e onde a sua imaginação permitir. Ela possui o tamanho de 60 por 60 centímetros com uma potência de 40 watts, garantindo assim uma ótima iluminação para o ambiente. Você pode utilizá-la como pendente, fixada no teto ou até criar formas. Vale lembrar também que ela conta com a tecnologia LED, que garante uma economia de até 80% em sua conta de luz, se comparado a outras tecnologias, como as incandescentes e florescentes. E além disso, tem uma longa vida última, podendo chegar até 25 mil horas de uso. E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigado e até a próxima!